Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Fernando Oliveira Renato, pessoal do Vizambuco Então é isso galera, vídeos diferentes, hoje a gente tá com uma novidade aí pra vocês aí Pô, era um sonho nosso aí ter esse sonho em um canil O Renato veio lá de São Paulo, né? Lá de São Paulo, correndo pra caramba, uma caminhada imensa Pra poder chegar aqui com o Monstrão aqui e fazer bonito aqui e deixar esse sangue aqui no canil Então galera, essa parceria aí, espero que tenha muito certo Agradeço o meu amigo Renato aí Tô junto com o parceiro aqui, ó Ó o cara, ó o tamanho do meu dano da fera Ah, moleque, vai vir pro meu canil Então galera, acompanha a gente aí, tá certo? Só que antes disso, roda a vinheta Então é isso galera Voltando aí a parte que a gente tinha parado Tá aí, ó, né? Tá aí o Apolo Molecão aí, quantos anos? Tá com um ano e nove meses, né? É um ano e nove meses Moleque que é bonito Ó a frente desse doido Ó a cabeça do moleque Cabeçudo no Fernando Porra, moleque é top, né? É o filho do Argos aí que a gente Pode dizer que se orgulhou Porque nem todo cachorro puxa igual o pai, né? Fica igual o pai, né? Esse aí ficou top Ficou bem bacana Ficou ficar com a frente maravilhosa Aqui, rapaz Posso passar pra cá Vamos que vamos Aí galera Esse aí é o Apolo Pra quem não sabe E não conhece Vai passar a conhecer agora Apolo é É um dos padriadores principais Aí lá do Do canil Vision Bull Do nosso amigo aqui, Renato Tamo junto, pessoal Quer mandar um alô aí, Renato? Só trouxemos aí Esse moleque Onde eu vou poder jogar Na garotona dele aí Futuramente Tá vendo Os monstrão aí Tamo junto Fala pro seu amigo aí, Renato Como é que faz Pra te encontrar lá, cara? Em relação a canal Do YouTube Em relação a Ao Instagram Como é que faz? O Fernando tá dando uma moral Pra gente aí, pessoal Então vamos lá É O Vision Bull A gente tem Instagram Facebook E o canal no YouTube, né? Sim, claro Se procurar lá Vision Bull Camel Acha a gente lá E também tem o Nosso telefone, né? DDD 12 Número é 98297 6562 Qual é lá Que a gente vai Sempre tá se fortalecendo aí, pessoal Então, galera Nosso amigo Renato aí Tá com a Paula aí, né? É um dos filhos aí Do Argos aí Eu gosto de usar Vou usar o nome Do Argos Em referência também Porque é o seguinte É o cachorro Que ficou muito bonito É o cachorro aí Que a gente pode botar Do lado do pai aí E você vê que são Aquele filho Que o pai se orgulha, né? Esse é o pai que paga pensão Esse aí é o pai que paga pensão Então, assim Ele falou aí Sobre o canal dele Do... Vira só um pouquinho Pra cá, Renato Por favor Ele falou sobre o canal Do YouTube De tudo, ó Vision Bull Canyon Jogou lá YouTube, Instagram Ou Facebook Você vai achar Nosso amigo aí Isso aí Inclusive ele falou Sobre o telefone E esse aqui é o Apolo, galera Apolo, cara Apolo é um cachorro desenhado Desenhado Muito bonito Estruturado Cabeça, porra Perfeita Muito show Frente É, muito tranquilo Temperamento Que é o mais importante Cara É isso aí que vocês estão vendo Nunca me viu E tá aí, ó A gente tá inseminando Na cadelinha ali Quase que vocês viram Viu? Mas é surpresa A gente não vai mostrar não Vamos esperar vingar primeiro Então o Apolo tá aí, galera Inclusive Pra cobertura aí Quem tiver interesse aí Que ele quiser levar Esse sangue aí Pro seu plantel O Renato já deixou O número dele aí Mas eu vou fazer questão De tá colocando aí Na descrição do vídeo aí E é só entrar em contato Com o Renato lá Que o Renato só tem Máquina lá também No canil dele Valeu, galera Então no mais é isso Nós vamos soltar o Apolo Aqui agora E vamos deixar ele Dar um rolé aqui Pra vocês verem aí A estrutura do dog Tá certo? Mas peraí Deixa eu dar uma paradinha Aqui pra virar a cara É isso aí, ó Tamo aí com o Apolo aí Apolo faz parte De nossos projetos aí Então, pô Muito feliz aí De estar trazendo Esse sangue aí pra nós Pô, Apolo Pra quem não conhece A filha lá da Doardo lá Com a Com a Hillary Com a Hillary Você tá com a Hillary ainda? Não Foi lá pro Jorginho Jorginho meio Vem Que passou Desgraçado Vem ver a cachorra E bateu no desespero Mas eu não? Pô, depois eu vou A vontade de ir lá E tomar no Jorginho de novo Vamos tomar no Jorginho de novo Vamos tomar no Jorginho de novo Vamos tomar no Jorginho de novo Não, Jorginho de novo Não te conheço ainda não Mas a hora que conhecer O que tu vai pegar É, meu irmão Olha aí, ó Vai Entrega a cachorra do cara É, meu irmão A cachorra topo Mas tá bem cuidada lá Pô, a Cadela A Cadela que te deu esse fruto aqui, cara Sua ferramenta de trabalho aí, ó Seu patriador principal lá do Caneiro Pô, podia ter desfeito dela Mas acontece, né, cara? Acontece, acontece O Renato começou comigo aí Que ele é saber um pouquinho também A gente tá sempre conversando Mas não tô conversando sobre ele Olha os projetos Primeira coisa é... Hoje foi uma satisfação aí Eu poder tá virando aqui no espaço do amigo aqui Do nosso brother aqui, o Fernando Sou conhecido pelo WhatsApp lá A gente fala muito pelo telefone Aí até que a gente amadureceu a ideia aí De tá fazendo essa cruz aí do Apollo aí Com a filhona dele aí Top pra caramba Cadelinha nova Mas já mostra bastante qualidade Ossatura Desenho de cabeça Aí a gente juntou aí nesse moleque E futuramente vai vir Pra vir um fruto bom aí, pessoal Então aqueles que tiver interesse Fala lá no telefone lá do Fernando Pra vir Coisa boa aí, pessoal É um jargão meu já Eu já costumo falar que Quando junta dois jacaré Não tem como nascer largatixa Então se tu quer jacaré, pessoal Então esse é o momento de tu Encontrar o teu espaço aí Ter um dog perfeito aí Um dog top Tanto pra pet Quanto pra quem quer iniciar o seu canil Agora é o momento, tá bom, pessoal? Meus projetos lá de casa Eles... Agora tá girando mais em torno do meu camuflado lá, né? Do Iron, né? Do Ben, tá novo Vai fazer... Tá com quatro meses, né? Acho que com oito meses Ele já começa a ficar ativo Já nas pernas dele, mas Eu tô bastante esperançoso Nesse moleque aí, cara O cachorro tá com quatro meses A gente tá com uma... Desculpa te interromper A gente tá com uma aqui, inclusive, no canil Que é irmão do... Desse camuflado dele lá Eu sou pra quatro meses aqui, né? Quer pegar ele lá não? Não, não A chama é topo, pessoal A qualidade dessa cruz aí Do camuflado lá com a Atenas Ficou muito boa Aí eu separei o único Merlin, né? Que ficou pra mim E... Ele vai fazer parte dos nossos próximos projetos aí Tá bom, pessoal? Tá vindo esse mulhercão Que eu esperava pra gente dar andamento nessa... Nesse auge aí Eita, cara, isso aí Rapaz Ô, Ferinha É um blusinho, né? É, pessoal Eu costumo falar que... A harmonia é tudo, né? É a junção da coloração Da qualidade do animal Do temperamento E esse é o cachorro Só que ele já tem bônus Já tá indo lá pro nosso amigo Brito, né? Barra Pra Max Lá do Elite, né? O engenho de Elite Ele tá... Inclusive eu vim pra cá Também vai poder fazer essa entrega pra ele lá Então ele tá indo lá pro canil verde E o canil verde E o canil verde vai tá fazendo um novo projeto com esse dog aí Então... É... Pra todo lado que a gente olha ali Tem um cachorro de qualidade Porque a gente trabalha bastante com seleção, pessoal Ó, Raquel Ó, Ferinha aí Deixa eu ver se eu consigo botar aí na coletão, amor Cara, ó... Olha o negócio desse cachorro Olha a pata dele Ai, isso, pô O dog tá muito top O blusão com o branco O olho dele cinza Muito top, né? O cara do guardião... É, pô O cara do guardião do Elite Mas se deu bem E vou te falar Pegou numa época aízinha de crise aí, né? Sim, sim A pandemia aí favoreceu muito E a oportunidade pra quem quer um dog bacana aí, ó No preço acessível Então, galera, ó Muito feliz aí com a vezinha do nosso amigo Renato Né? Eu quero dizer que é uma honra Pra vir lá de São Paulo Trazer esse gigante aqui, ó Porra Entendendo o que falar, né? A gente acaba usando, querendo ou não A gente acaba usando o seu... Falando um pouco dos seus ancestrais, né? Por quê? Porque é a vizinha lógica Se a gente trabalha o caminho A gente sempre... Mas a poluose Ele é um... Ele é um cão que já acabou tornando a independência dele Ele já tem o... Já tem suas produções Ele é um cão que já é... Já chegou num patamar Onde ele não precisa mais de nome de ninguém Porque o cão como já tem, né? A sua qualidade Você precisa estar falando De uma referência do pai Né? Ele precisa só dar mostra alguma coisa já Exatamente Mas a gente não vai deixar de lembrar que... Veio do monstro Veio do árvore, né? Então, é isso que a gente procura Passar nos nossos vídeos e tudo Que a pessoa que está buscando sempre a qualidade Sempre buscando a janete Não tem como dar errado Uma hora ou outra a pessoa vai sentar Então, eu fui lá Há dois anos atrás Dois anos e pouco lá atrás Foi a primeira A primeira cadela que cruzou com o árvore foi a minha cadela Que nasceu esse molecão aí Então, a gente fica sempre... Pessoal, não fica focado às vezes no preço Vá pela qualidade Porque depois tem muito que aparece aí no Facebook Ah, eu queria esse cachorro Mas quis pagar pelo preço daquele Então, acaba que futuramente Quando o cachorro amadurece A gente vê que não chegou naquela nossa expectativa Então, se tu quer realmente um cachorro de qualidade Infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? A qualidade tem o seu preço Então, se tu quer a qualidade Então, esse é o momento, pessoal Busca Não estou dizendo que somente dele vai vir a qualidade Tem de outros cães também Mas agora também é uma excelente oportunidade Então, Apolo versus... Segredo Vocês vão saber já já Daqui a dois meses Daqui a um mês Tá certo? É, vamos botar na mão de Deus Esperar que tenha tudo certo Mais uma vez eu falei Pô, na cara O nosso amigo Renato lá Muito ativo Muita energia Para o cara que vai receber ele lá Receba gastando bastante energia dele Exatamente, exatamente O cachorro, ele traz uma alegria, né? Tem pessoas que depositam essa confiança no cachorro Às vezes a pessoa está meio depressiva A pessoa está meio... Então, realmente O cachorro, ele tem que passar isso aí E esse cachorro aí Ele vai supor essa necessidade Caso alguém que ele faça A companhia, esse cachorro pode ser excelente Então é isso, galera Bom, então aí Já mostramos Apolo Mostramos a produção lá Do nosso amigo Grito Lá com a injunção com o Visambu Mas na verdade Foi a produção do Visambu, né? E agora a gente já falou demais Né? A gente vai deixando surpresa O cachorro, por si só Põe ele aqui, ó Por si só já mostra Aqui, eu mostrando Eu não sei muito nem o que falar mais Vamos fazer o seguinte? Chega de falar E agora vamos ver com o cachorro Certo? Eu nem conheço ele não Já falei com ele uma vez ou outra aí Mas... Ele parece ser um cara maneiro Chega lá, ó Ele fica chateado Se tu ficar só meia hora na casa dele Ele quer que tu fique lá O dia todinho falando de cachorro Embora Mas essa porra é vici O negócio de cachorro Olha aí, galera Olha o Apolo aí O negócio de cachorro Vici é legal, cara Eu vou te falar Porra, nem fala Porque a gente fica Sempre com problema melhor, né? Então... Não, não tem jeito Quando a gente não achar o cachorro Perfeito A gente vai ficar puxando Não, a gente tem sangue Muito bacana Pesado Mas a gente sempre quer Melhorar Às vezes não é nem Questão de melhorar A gente quer ampliar Nosso plantel A gente quer uma coisa Que a gente não tem Você tem uma Apolo aí Mas amanhã depois Você quer um sangue lá Sei lá Fala um cachorro Que você acha bacana aí Que você é fã Papai, eu sou meio... Meio coisa pra poder falar, né? Pra mim, o melhor cachorro Hoje no Brasil É o Arnos Entendeu? O Arnos, você já tem ele aí, ó É, não, mas Hoje, né? O cachorro O melhor cachorro pra mim É o Arnos Eu já vi Já a grande maioria aí, né? De pé Na verdade, hoje Dos que eu vi É o Arnos, né? Sim Mas o Arnos você já tem Você provavelmente Deve ter um outro Você tem Você já buscou lá, pô Inclusive é o seu foco O Orlando Tocanil Que você acabou de dizer anteriormente Você hoje tem lá O camuflado também Ah, sim, sim Né? Você tem lá o... Como é que é o nome dele? Iron Então, ele tem um Iron lá Que ele tá trabalhando também É o que eu te falei Aí, você já tem uma Apolo Agora tem um Iron E por aí vai Daqui a pouco você não vai parar no Iron Porque a minha... Porque o Arnos vai cruzar com a filha do Apolo Se eu ver a feminha tá forte pra caramba Cara, eu vi a feminha que você mandou aí Porra, muito estupro Uma amarelinha, né? Daqui a pouco o Renato vai mostrar A junção que ele vai fazer aí do Apolo Com essa cadelinha dele Inclusive eu vou botar agora aqui, ó Uma foto dela do lado direito aqui, ó Tup! Viu? Então, show de bola Gostou? Prepara aí que vai vir pedrada aí Quando o Renato estiver com ela preparada Porque ela é novinha, né, Renato? Ela é Tem quatro vezes também Aí Tá doida A cadela novinha já é um aço Aí a gente vai começar a produzir um Apolo É o gigante aí Se o Alex chegasse com ele E se o Alex chega aqui em casa Dizendo Olha o Argos aí Eu acreditava Porque a gente olha muito aqui pro vídeo Lembra, né? É, lembra muito, pô Ele é o único filho do Argos Que eu sei, assim, que Tá com a pegada dele, né? Tá com a estrutura dele aí, pô Cachorro bonito E ele tá novo, né, cara? Ele ainda tá com um ano e oito meses, pô Cachorro vai crescer aí até, sei lá Seus dois anos e meio Três anos é o auge dele Pra você ver Cachorro já tá completo Não precisa mais nada Mas Ele ainda tem ainda Oferecer alguma coisa aí pro futuro, né? Provavelmente É Tem mais uma Tem mais um bigode Chama ele aí, Renato Chama ele aí, Renato Olha a traseira desse dog, ó Olha a traseira desse dog, galera Meu Deus Lembra, não tem como não falar aqui, não Lembra muito o pai E ele já tem um Campeão lá no No currículo, não tem? Já, cara Levou o melhor de O melhor pit monstro, né? Do evento da BR O Apolo, né? Tá seguindo os passos do pai, né? Ele já levou já Só não trouxe mais Porque parou aí com a pandemia Que aí havia uns eventos aí Exatamente Esse ano aí, se Deus quiser No final do ano vai ter o evento de Itu, né? Tem um evento Bom, acho que o nome do ano é dia 2 de outubro Que a gente vai estar levando ele para as competições ainda Ele levou o melhor macho E levou o melhor pit monstro, né? Tirando entre macho e fêmea, né? É o melhor do evento? Melhor do evento E pit monstro, né? Show de bola, galera Tá vendo? Então, galera É isso aí Vem novidades aí, né? Pô, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até porque, pô Eu vou dizer que, pô Foi uma honra pra mim Um prazer imenso Estar recebendo nosso amigo Renato aí Então é isso É conteúdo que a gente quer apresentar pra vocês aí É uma novidade Vem a ferinha aí O Apolo, né? O Apolo tá aí Com a máquina Muito bonito Tá o outrozinho agora Que ele vai entregar lá agora No Guardião de Elite Lá de Maricá Mandar um salve Um abraço pra ele lá Eu não conheço muito bem, não Mas, pô Qual é aquele salve lá pra ele E é isso, cara Parabéns pelo Dog Tá aprovado aqui pelo Canil RO Vou te dizer que melhor do que isso aí Você não vai encontrar, velho Porque se você quiser encontrar É esse aí mesmo Um Blue Filho do camuflado Com essa estrutura aí, monstro Esse cachorro aí é monstro Não veio pra bala, não Quatro meses, não Vai ser difícil Olha lá Olha a carcaça do DOH Meu amigo Você fez um ótimo negócio Pode ter certeza disso Galera Despeço de vocês aí Pra minha sobrinha Isabela aí Que quer mandar um beijinho pra alguém Faz igual antigamente Que ela mandou um beijo pra minha mãe Pro meu pai Eu quero mandar um beijinho pro meu pai Pra toda a minha família Pro crush, pro crush Você não fazia isso na chucha, porra Eu Especialmente pra você Especialmente pra você Especialmente pra você Então tá isso, galera Mas a gente deseja pra vocês aí Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus aí Tamo junto Tamo junto Então galera Se gostaram do vídeo Já vai chegando de Golpe No like Se inscreve no canal Ativa todas as notificações Pra receber todos os vídeos Ah E se puder também Compartilha Até o próximo vídeo E ó Tamo junto Tchau